Música Serão definidos na Europa os representantes brasileiros na maratona dos Jogos Mundiais Militares entre os concorrentes medalhistas pan-americanos. Música No próximo dia 10 de abril, cinco homens e três mulheres se dividirão em dois percursos, na Holanda e na Itália, em busca do melhor tempo que os credencie para uma vaga na prova da maratona dos Jogos Rio 2011. Entre os homens, o objetivo será correr abaixo de 2 horas 18 minutos e 30 segundos, marca obtida pelo cabo João Paulo de Souza na Maratona da Grécia em outubro de 2010. Já entre as mulheres, o tempo a ser batido é o da sargento Sirlene de Souza Pinho, 2 horas, 43 minutos e 15 segundos alcançados na Maratona do Rio em julho do ano passado. No masculino, destaque para dois medalhistas dos Jogos Pan-Americanos de 2007 que brigam pela vaga, o soldado Frank Caldeira, recentemente incorporado ao exército e ouro na maratona, e o sargento Clodoaldo Gomes da Silva, bronze nos 10 mil metros. A curiosidade fica por conta do casal formado pelo marinheiro Cosme Anselmo de Souza e pela policial militar Gisele Barros. Os dois são noivos e sonham representar o Brasil nos Jogos Mundiais Militares. O objetivo final é, se Deus quiser, um pode no Mundial Militar aqui no Rio de Janeiro. Agradecimentos a todos os Jogos Mundiais Militares.